A CIDADE NO BRASIL 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 SUBAM ATÉ 5 POR CABEÇA DÃO MAIS DO QUE ISSO NO MEXICO VÃO ESTAR ACABADOS ATÉ QUANDO CHEGAREM A CALIFORNIA COMERÃO BEM QUANDO CHEGARNOS AS TERRAS DE PASCO ESTA TERRA É BRABA MESMO NÃO É TERRA PARA CRIAR O GADO MUITO DIFERENTE DE ONDE EU VENHO COMO É QUE CHAMAS ESTO AQUI? DEPOIS DAQUELA COLINA TEM UMA CIDADE CHAMAMAM DE CEMITÉRIO UMA GRANDE CIDADE CEMITÉRIO, EH? EU JÁ OUVI FALAR BOM, MEUS IRMÃOS E EU TALVEZ A GENTE ESTA NOITE DEM UM PULO ATÉ LÁ PARA FAZER UMA BABA E TOMAR UMA CERVEJA É, VOCÊS VÃO SE DIVERTIR MUITO É UMA CIDADE ADIANTADA A GENTE CONSEGUE TUDO OBRIGADO, OBRIGADO CAPTIONS James, isso é uma comida boa. Nesses dias, você vai ser um cozinheiro tão bom quanto o babai. Estou tentando, estou aprendendo. Esse menino vai longe. Eu acho que é o único de nós que vai casar, não porque é bonito, mas porque cozinha bem. Ele está cada vez melhor. Olha que isso é um pedaço bonito mesmo de nada. Plata? Isso é prata pura. São 25 dólares americanos de prata pura. Não é, mano, Wyatt? Claro que é, James. Deixa eles falarem. Vai ficar muito bonito com as pedras amarelas para o sul. Isso é verdade mesmo, mano. Se vamos para a cidade, está na hora de sair. Vinte e cinco dólares em ouro. Nossa, mãe, você fez mesmo um negoção, hein, garota? Oh, macinho. Oh, oh. Até logo, James. Até logo, James. Até logo, Wyatt. Morgan. Até logo, Virgil. Lá está ela. Dimitério. Vamos. 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu ainda não sei como funciona direito. Só estou com ela há uma semana. Mandei buscar em Chicago. Vocês três são mineiros, hein? Não. Procure o ouro, hein? Somos vaqueiros. Estamos só de passar. Bárbaro. Barbeiro! Que espécie de idade é essa? Barbeiro! Por que você e seus homens não vão parar com isso? É o índio Charlie que está lá dentro, bérado. E eu não vou me meter nessa. Pode crer, eu é que não vou lá dentro. Estou devendo um gol. Meu! Que diabo de cidade é essa, afinal? Com licença. Não se pode fazer uma barba sem levar um tiro na cabeça? Você é delegado, não é? Por que não vai lá tirar aquele índio? Por que não vai você e resolve o caso sozinho? Eu não fui pago pra isso. Nem pagam bastante a mim também. Rapaz, tenha cuidado. Se eu fosse o Luca, eu também não ia lá dentro. Que diabo de cidade é essa, afinal? Era só um índio bêbado. Está com um caroço no cane maior que um ovo de avistruz. Índio, saia da cidade e não volte nunca mais. Você gostaria de ficar aqui como delegado? Não. Barbeiro! São 200 por mês se aceitar o cargo. Só estou de passagem. Só quero fazer uma barba tranquila. Eu subo pra 250. Não interessa. Ei, barbeiro! Barba, por favor. Eu gostaria muito de agradecer, senhor. Quiet. Quiet, Eando. O quê? Não, você não pode ser o delegado da cidade de Dodge. Ex-delegado. O que é o alo que? O que é o alo que? Amém! Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 The first kiss is always the best Oh, the first kiss is always the sweetest From under a broad sombrero Eu adoro É, eu adoro mesmo Cada mão é um problema É, preciso fazer umas contas aqui O que é que faria se estivesse em seu lugar profissional? Você pediu duas cartas e eu não pedi nenhuma Ainda assim... Você dobrou A questão é... O que é que eu faço? É, é um jogo muito interessante Pôquer É um jogo de sorte Escute uma coisa, moço, eu gosto de pôquer mais jogado direito Se me fizer isso de novo, eu mando levar você de volta para a tribo de Indy Seu delegado de meia tigela Essa cidade é do Doc Holliday Quando ele voltar... Descubrem a gente, mas não joga o pôquer a quatro mãos Puxa delegado, só não pensa que eu... Não, não... Onde é que estávamos? Ele acabou de apostar tudo Ah... Então nosso amigo sabe que eu tenho uma trinta O que é que estávamos? Então... É aquele... Parece muito simpático Parece muito simpático Parece muito simpático Parece muito simpático Me desculpem Aquela porta é para as senhoras e... Cavaleiros Continue com o jogo, senhores É, eu acho que vou indo para casa Talvez mais tarde a gente jogue outra vez Promo essa cidade é difícil para a gente ter um joguinho tranquilo de pôquer, minha gêmea Olá Boa noite Eu sou o White Earth Eu sei Já ouvi falar de você E o motivo por que está aqui Eu já ouvi falar muito de você também, Doc Você deixou o nome feito em Deadwood, Denver e muitos outros Aliás, uma pessoa pode até seguir sua história passando de sepultura em sepultura Já tenho muitas aqui O maior cemitério em todo o Oeste Delegados e eu em geral nos damos melhor se eles entendem isso desde o começo Entendi em direto, Doc Ótimo Querem beber? Obrigado, eu acho que já vou Mac Uma taça de champanhe para o delegado Eu prefiro whisky É meu convidado, delegado Champanhe Então, champanhe, Mac Você sabe, Doc Se eu não fosse seu convidado Eu me disse que se eu não fosse E você não levou-se assim Para os marshals Eu diria que esse bebê Olhe como Fermento e vinaigar Estão pensando em ficar muito tempo? Um tempo Até pegar os ladrões que mataram seu irmão? Essa é a ideia em geral Qual a... ideia específica? Eu não entendi bem Você não meteu na cabeça a ideia de nos divulgar do mal, não? Eu não tinha visto dessa maneira, mas... Não é má ideia, afinal sou pago para isso Vamos a casos concretos Eu, por exemplo Como você cuidaria de mim se eu resolvesse ofender a lei? Você já ofendeu? Por exemplo? Mandando aquele jogador sair da cidade Não tinha autoridade para isso Eu já vi que estamos em campos opostos, Aragado Saque Como? Isto resolvemos no instante Saque É do meu irmão Morgan O grandão é o Morgan Aquele outro mais bonito é meu irmão Virgil Toque válido, pessoal Como vai, Doc? Como vai? Vou bem Venha beber E bebo com muito prazer, Doc Whisky para mim, Mac Não é? Eu já sou saquei Aplausos Obrigado. Vamos mostrar serviço nesta choça ou eu levo a minha despesa a lugar mais importante. Seu pé, senhor. Champanhe. São os atores da festa desta vez. Shakespeare, hein, senhor? Vai já, senhor Shakespeare. Já faz muito tempo desde que vi Shakespeare. Então iremos ao diabo. Tá certo. Mas se não tomar cuidado não haverá espertado. Max. Troca isso pra mim, por favor. Vê, senhor. Vovô, leva o Sr. Pondike para a gaiola, sim? Gaiola? Quero encarcelar o mator de uma gaiola, senhor. É o nome do nosso quiato. Quiato. Show. Cáspete. O espetáculo continua. Avante. Vivo. Vivo por conta da casa! Vivo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, devido às circunstâncias com as quais nada tenho a ver, a peça Oração do Condenado não será levada esta noite. Como se eu já não tivesse problemas demais, o eminente ator, aquele mágico da ribalta, Senhor Granville, completamente. Esperem um pouco, esperem um pouco. Esperem um pouco, vamos. O que é que vocês pretendem fazer, afinal? Mas esta é a quarta vez que isto acontece, Senhor, delegado. É, eu acho melhor a gente tocar fogo neste negócio todo, de uma vez por todas. Eu posso explicar, eu posso explicar tudo. O que é que vocês pretendem fazer? Ora, delegado, tenha paciente. Nós só queremos dar uma boa surra naquele canastrão. É, neste caso, eu acho que eles têm razão, hein? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Esperem, 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 amigos, eu tenho uma ideia melhor. Se vocês me derem uns 15 minutos, eu acho que posso trazer este ator até aqui. Sentem-se, tome mais uma cerveja enquanto me esperam. Olha, Jorick, você não sabe mais nada além destas poesias. Eu tenho um grande repertório, cavalheiro. Ótimo. Está bem, Jorick, vá em frente. Vamos. Obrigado. Obrigado. Ser ou não ser, eis a questão. Que é mais nobre para a alma suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhe um fim tentando resistir-lhes? Morrer, dormir, mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a herança natural da carne é a solução para almejar. morrer, 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 talvez sonhar. É aí que bate o ponto. Por não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte quando ao fim desenrolarmos. morrer, 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 morrer verdadeira calamidade a vida assim tão louca. Pois quem suportaria o escarne e os golpes do mundo? Injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as lesmorosas, a implicância dos chefes e o desprezo da inépcia contra o mérito paciente se estivesse em suas mãos. Obter sossego com o punhal, quem infarto os levaria nesta vida cansada a suar? A suar, a suar. Por favor, me ajude, senhor. Se não for por temer algo após a morte. Poderia continuar. Eu sinto que... já faz tanto tempo. Terra desconhecida. de cujo âmbito jamais ninguém voltou. Que nos inibe a vontade fazendo que aceitemos os males conhecidos sem buscarmos refúgio noutros males. Desta arte, o natural frescor de nossa resolução. que nosere, o natural já Estão esperando o senhor no teatro, Sr. Tom Dyke. Obrigado, Cavaleiro. Shakespeare não escreveu para tavernas, nem para bêbados de botiquim. Ele fica aqui. O que é isso? O que é isso? Desculpa, delegado, acho que os meninos beberam um pouco de nós. Acho que estavam só se divertindo. Vamos, Tom Dyke, eu o levo até o teatro. Quando a gente saca, atira para matar. Depois. I'm sorry, sir. I couldn't find old dad any more. Can't imagine where he is. Thanks. Night's stage is a little late. Yes, sir. Boa noite, Marcel. Boa noite, garotas. Vamos tomar o café da manhã, pessoal. Olha o café da manhã. Tudo pronto, Bill? Tudo pronto. Como estão as coisas em derdoa do outro, seu jogador profissional? Bem, eu suponho... Posso ficar um pouco? Não. Nem para julgar paciência. Tem dirigência em 30 minutos até a janela. É melhor. Eu posso ajudar, senhora. O vovô está sempre aqui para ajudar. Aquele que está lá em cima é seu? É. Bom, para começar, você pode fritar três ovos para mim, junto com um presunto gordo e um copo de leite com mel, um bocado de farinha de mandioca e mais um café. Estou procurando o doutor John Holliday. Diz Doc Holliday. Eu imagino que sim. Doc Holliday. Ele saiu a cavalo às três horas da manhã. Ele foi para o sul. Eu nem sei quando vai voltar, dona. Deve voltar na hora do jantar. Posso perguntar se... quer comer alguma coisa, refrescar um pouco. Eu gostaria de um café. Dê um quarto para a senhorita... Carta. Clementine, carta. Obrigado. Esse é John com um bigode. Ele é um bom médico, não é mesmo? Não sei o que você é, dona. Simon. Bonito retrato seu. Vamos lá, viagentes. Vamos subir, vamos subir. A cidade de cemitério está muito agradecida por seu excelente desempenho, senhor. Senhor prefeito, estou tocado pela sua homenagem. Leve-me os meus cartões, senhor. Muito obrigado, meu amigo. Por licença, aqui está a sua conta, senhor Tocque. A conta? Obrigado. Grandes almas, uma para a outra, por instinto se voltam. Exigem fidelidade e minhas amizades se queimam. Boa noite, doce príncipe. Adeus, senhor Thorndike. Partire, uma doce tão doce. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Quero um copo de cerveja, doutor? Não, obrigada. Estou procurando o Sr. John Holiday. Quem? Dr. John Holiday. Ah, bem, eu vou ver se encontro ele para a senhora. Obrigada. Pode ir entrando, doutor. Obrigada. Alô, John? Clare. Clementine. Eu quero que conheça um amigo meu, White Herb. A senhora é Clementine Carter. Já nos conhecemos, John. Boa noite, Sr. Herb. Boa noite, dona. Eu vejo vocês depois. Vamos embora. O que está arranjado? É bom ver você de novo, John. Você está contente por ter vindo? Com minha vinda, você ficou triste. Não foi sensata. Menos insensata do que você quando deixou Boston. Como sabia que estava aqui? Não sabia. Achar você não foi nada fácil. Perguntando nos corrais de gado. Perguntando pelas minas de ouro. Eu pensei que pelo menos você ficaria envelhecido por ver uma mulher caçada desta maneira. Olhe, Clem. Você tem que sair daqui. Mas não vou. Isso não é lugar para uma pessoa como você. E que tipo de pessoa eu sou? Por favor, volte para casa, Clem. Para o lugar que é seu. Esqueça que eu... Esqueça que eu... Isso acontece sempre com ele? Você está doente, John. Foi por isso que você fugiu. Não tem nada a ver com isso. Mas foi uma tolice, como se fizesse diferença. Eu lhe disse, Clem. O estado de minha saúde não tem nada a ver com isso. Eu não acredito. Então, escute a verdade. O homem que você conheceu não existe mais. Não há mais nenhum vestígio dele, nada. Clem, eu a levo de volta ao hotel. Por favor, John. Você não pode me mandar embora sim. Você não pode fugir de mim como não pode fugir de si mesmo. Agora eu sei por que você não liga se vive ou morre. Ou tenta apressar a própria morte. Sim, eu ouvi essa história do seu respeito e você está errado. Tão errado. Você não tem direito de se destruir assim. Você tem um mundo de amigos bons em casa. E eu o amo. Olha, Clem. Nós sempre temos sido francos com os outros. O homem que você está falando é já morto. John Holliday é morto. Tudo que estava escondido com ele. Os seus sonhos, os seus ambientes. Mesmo seu amor para Clementine Carter. Tem um período que está vivendo para o Oeste amanhã. Pegue-se. Se você não, eu vou continuar. Este é o beijo. Eu vou. Se você não, eu vou. Doutor John Holliday. Doutor John Holliday. O que você está usando não lhe dá o direito de se meter em meus assuntos particulares. E foi que houve, John? Por que não me disse que a senhorita Carter tinha chegado? Ela mesma não lhe disse por que. Queria fazer uma surpresa. me dê um copo, Leigo. Não, vai começar a beber a whisky de novo, vai. Me dê um copo, vamos. Eu sigo. Isso vai te matar. Isso vai te matar. Por que não desaparece? Vá cantar as suas músicas idiotas e me deixe em paz. Eu sigo. Eu sigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Este cheiro é uma beleza, Sr. Dwyer. Este cheiro é que é uma beleza. Este cheiro é uma beleza. Este cheiro é uma beleza, Sr. Dwyer. Se eu não estivesse em cemitério, jurava que nós estávamos em casa num domingo de manhã. É, com a mãe escovando a gente e preparando a comida. Sabe, eu acho que é isso mesmo, o cheiro de comida. Pode ser. Sabe, eu juro que posso até sentir o cheiro da fritura de tocinho. Opa, Sr. Dwyer. O barbeiro. Bom dia. Bom dia. Os cavalheiros virão a igreja esta manhã, eu espero. Nós vamos ter uma reunião social completa para levantar dinheiro bastante para terminar a igreja. Ah, eu já sei. Festa com fogueira. Que fogueira? É festa com todo mundo vestido de paletó e gravata e muito decente. Ah, é isso que estão fazendo? Quem pensando para que seria aquela madeira toda que eu vi? Sim, senhor. O telhado fica bruto semana que vem. E eu esperava que vocês, homens solteiros, viessem principalmente para dançar. Ah, beleza aqui é solteira. E a danada dança bem à beça. Ah, obrigado, dona Maisa. Os manos aqui têm umas coisas a fazer e... E eu não posso sair daqui. Bom, defender a cidade é importante, delegado. Vamos embora, beleza? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olhem, deve haver um bocado de gente boa por aqui que nós ainda não conhecemos. Pode ser, Morgan, mas vamos embora, que já está ficando muito tarde. Eu quero voltar para esse... E quanto a você, quando Doc descobrir que foi você quem lhe deu um soco, vai enfiar essa estrela pela sua boca. E aí E aí E aí E aí Eu sou Chihuahua, sou a garota de Doc Holliday, só queria ver se estava fazendo as malas. Doc, você não está zangado, está? Não, não estou. Posso ficar zangado com alguém ou alguma coisa? Ela está se arrumando, Doc. Vai sair da cidade. Você está feliz, Doc? Não estou triste. Onde é o galo de whisky? Desculpe, Chihuahua. Eu vou para o México por uma semana. E enquanto eu não estiver aqui, eu quero... Me leve com você, Doc, por favor. Chihuahua. Por que não, meu bem? Diga ao François que prepare um banquete noivado com flores e champanhe. E você compre o vestido mais lindo. Diga a ele que a rainha morreu. Viva a nova rainha. E o Dr. Ah, o Doc! Aqui... Bom dia, Sireita Capa. Bom dia, Sireita Capa. Vai embora? Sim, eu vou para o Leste, na diligência. A diligência para o Leste não sai até meio-dia do domingo? Foi uma visita bem curta. Eu tenho a impressão de que acham que já fiquei demais. Eu não acho, não, senhora. Se me perguntasse, está desistindo logo. Delegado, se me perguntasse, eu acho que preciso cuidar também do orgulho. Bem, talvez eu não... Meninas, não esqueçam de voltar para o Jantarado mais tarde, hein? Me desculpe sobre as suas malas, Sireita Capa, mas eu não tive nem tempo de trazê-lo para baixo. As meninas me deixam numa atrapalhação. Puxa vida, mas não é que ele conseguiu. Bom dia, Sireita. Bom dia, delegado. O velho Simpson disse que ia conseguir uma igreja e conseguiu. Sinos de igreja em cemitério. Há muito tempo que eu não ouço um sino de igreja. É verdade. Com licença. Eu adoro sua cidade de manhã, delegado. O ar é tão claro e tão limpo. O perfume é estranho. Sou eu. Foi o barbeiro. Delegado, posso ir com o senhor? Ia para a consagração, não ia? Ah, sim, senhora. Seria uma honra para mim. Obrigada. A beautiful, a beautiful river. A beautiful river. Gather with the saints at the river. At the north of the north of the north. Yes, we'll gather at the north. Yes, we'll gather at the river. The beautiful, a beautiful river. Gather with the saints at the river. É close to the north of the north. Agora, minha gente, eu neste momento declaro a primeira igreja de cemitério, que ainda não tem nome melhor nem padre ordenado, oficialmente inaugurada. Agora, eu sei que não sou nenhum pregador. Mas já li o santo livro de uma ponta até a outra. E eu não achei uma palavra contra dançar. Então, vamos começar com a maior dança que esta cidade já conheceu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, senhor delegado. Acabamos nossa conversa. Um conselho para você. É um bom conselho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Guarde, Sr. Chapão. Doc foi embora. Saiu da cidade, foi para o México. Sem me levar. Ele ia casar comigo. Pois você vai embora também. Não, não. Qual é o problema, Sr. Capão? Acho que é apenas um caso de desespero. É? O que está fazendo aqui? Não é da sua conta. Por que você não se comporta? Saia daqui, vamos. Volte para a cidade. Eu não vou sair antes de deixar a cidade. Quero que ele pegue no colo e dê uma desculpa. Tire as mãos em cima de mim e deixe em paz. Por que está se mexendo? Você não sabe de coisa alguma. Por que você sabe sobre eu e Doc? Nós íamos para o México para casar. É, ele ia casar comigo até que essa branquicella apareceu aqui para estragar tudo. Onde você conseguiu? Foi Doc quem me deu. Onde você pensa que eu consegui? Você está mentindo. Por que eu ia mentir sobre isso? Ele me dá uma porção de coisas. Eu tenho uma casa inteira cheia de... Deixa a porta se me trancar. Vigie esse gato do mato no quarto dela e diga à Virgem que fique bem perto. O que houve? Doc Holliday. Onde está o Holliday? Passou por aqui a meia hora. Pegou os sacos de viagem e um cheio de ouro de dentro do cofre e partiu apressado. Está procurando os Locke? Sim, estou. Pois ele partiu na diligência viajando na boleia. Você saiu da cidade? Para Tuxel. Pegue meu cavalo e prepare uma corrida grande. Sim. Ei, você. Whisky para os meninos. Eu acho que se você trocasse de cavalo seria muito melhor o White. Boa sorte. Vamos. Vão! Vá! Vá! Você viu que a sua dirigência se está por aqui, agora? Não se está a mais de 15 ou 20 minutos. Doc Holliday estava nela? Estava sim. Estava numa pressa danada. Bom, eu preciso de dois cavalos descansados. Dois dos mais fortes. Está bem, delegado. Agora mesmo. Um que conduza bem. Agora mesmo, delegado. Ei, calma. Vai lá. Certo! Pega! 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 Get out! Get out of here! Get out! Hey, hey! Get out of here! Get out! 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 Delegado, eu disse que acabou a conversa. Você vai voltar ao cemitério comigo, Doc? Desculpe, mas não vou voltar. Nesse caso, terá que voltar à força. É melhor sacar a água, delegado. Quando você quiser, Doc. Quem é? Delegado. Por que você não vai bater na porta de outra? Quem você pensa que é para ir invadindo a casa dos outros a qualquer... Abre esta porta! Doc? É você, Doc? Eu disse, abre esta porta! Está bem, Doc. Um minuto só. Saia por aqui. Delegado! Delegado! Está bem, Doc. Espere eu vestir uma roupa. Delegado! Delegado! Chihuahua! Entra, Doc. Chihuahua. Por que disse ao delegado que eu lhe dei esta joia? Mas você deu, Doc? Foi você que me deu. Nunca vi a droga desta joia na minha vida. Quem foi que lhe deu? Você não pode lembrar tudo o que me deu, Doc. Claro que me deu, não se lembra? Quando? Bem, dois ou três dias atrás. Mas, afinal, que diferença faz isso, querido? Se este é o caso, moça, ele está preso pela morte de meu irmão, James. Doc, ele está brincando, não é? Roubaram esta joia no dia em que o mataram pelas costas. E você ainda insiste que fui eu quem lhe deu esta joia? Não, não, claro que não. Quem foi? Eu não sei trair ninguém, Doc. Você vem comigo. Quando você me disse para ir embora e ir cantar minha canção idiota para outro... E eu vim aqui para cima e chorei bastante, pode acreditar. Ateram na porta e... E eu pensei que era você. E então abri... Foi o Billy Clanton. Billy Clanton, eu vou pegá-lo, viu? Eu vou pegá-lo. Por favor, fique aí fora. White. Ferimento. Ferimento é grave. É melhor alguém chamar o médico do excesso depressa. Tem de ser operado agora. Mas isso vai levar cinco ou seis horas, Doc. Você é médico, não é? Médico. Por favor, fique pronto, doutor. É melhor que se lhe ame ao padre se está morrendo. Moga, vá até o hotel e traga a senhora cáter, ela é enfermeira. Ligue-la que passa no quarto do Doc e traga aquela maleta de médico. Mac, você trate de limpar a estoiquí depressa. Junte duas mesas de poker e arranje as luzes que puder. Certo. Doc, você vai operar. Certo. Pobrecita, como sufre. Pronto, Doc. Mac, mais luz aqui. E não saia nunca de perto de mim. Desculpe, Doc. Ainda está zangado? Não, meu bem. Olhe... Eu não tenho com o que fazer você dormir. Quer dizer, vai doer como um diabo. Grite. Xingue. Faça o que quiser. Diga quando estiver pronta. Minha filha. Morte minha filha. Com força. Pena Carter. Pronto, Dr. Holiday. 소리. Oh, amor. Oh, dear, dear, honey, ganz colegal, dear. Oh, dear, dear. Oh, dear, dear. Estou procurando o seu irmão, Billy Clanton. Ele está lá dentro, senhor. Meu filho Billy, morto a tiros numa rua de cemitério. É uma pena que tivesse de acabar assim. Pegue os cavalos. Tchau. Amém. Eu fui bem, Doc. Foi muito bem. Você foi muito malete. Ajudem aqui. Doc. Eu quero dizer, doutor, é preciso levá-la para minha casa e tomar muito cuidado. Eu posso, senhor delegado? Claro. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Eu estou orgulhosa de você. Obrigado, Clegane. Ela foi muito valente. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Doutor Holliday. Vamos lá. Doutor Holliday. Só o que eu perdoe, Tchau, tchau. Os Clayton estão no curral. Os quatro fizeram uma barricada lá. Delegado, quero que inclua todos nós nisso. Não somos de briga, mas gostaríamos muito de ajudar você. Muito obrigado, mais. É uma questão de família. Qual é o problema, pai? Será que eles estão com medo de brigar? Eles vêm. Não tire o olho dali, filho. Como está a chuva? Está morta. Doutor John Holliday. Quando começamos? Com o sol. O sol nasceu, pai. O sol já está nascendo. 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 Entenderam tudo? Sim. Entenderam tudo? Entenderam tudo? Logo, Holliday está com eles. Entenderam tudo? 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 E aí, como era seu irmão? E aí, como era seu irmão? E aí, como era seu irmão? Vamos conversar um pouco. Como é, então? Pode começar a falar. Eu tenho uma ordem aqui para vocês, seus filhos. Acusados de matar James e Virgil Earth. Tem também a acusação de roubo de gado. Estão lhe dando chance de se render a autoridade legal. Pois então, venha aqui, delegado, e apresente a ordem. Qual de vocês matou James? Eu matei. E o outro também. Eu vou matar-vos. E aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.